Direção defensiva é o tema dessa questão, ela traz pra gente o seguinte, dirigir com atenção pra poder prever o que vai fazer e tomar as decisões certas, evitando sinistros de trânsito, sinistro é acidente, tá? É conceito de direção dispersiva, o que é dispersiva? Dispersiva é distraída. Sabe o condutor dispersivo? É aquele que dirige mexendo no som do carro, olhando pros lados, sem prestar atenção no que ele tá fazendo. Esse é o dispersivo, distraído. Lógico que isso não é bom. Direção defensiva, ok, direção defensiva é o que nos propõe sempre a melhor conduta, melhor postura, as melhores ações no trânsito. Pode ser essa a resposta. Direção progressiva, se existe direção progressiva de forma técnica, eu desconheço. Porque dentro do conceito de direção defensiva, que é o assunto que a gente tá estudando aqui, não existe progressiva. Colocaram aqui pra encher linguiça. Direção agressiva, até existe esse conceito. Dentro de direção defensiva existe o conceito agressiva. Existe preventiva, corretiva, evasiva, agressiva. Mas é óbvio, você não vai adotar uma postura agressiva no trânsito. Essa tá fora, sobrou então pra gente direção defensiva.